Bom, camboio de YouTube, estamos indo embora. Valeu aí pelo passeio. Então é isso, essa é a finalização do vídeo. Está todo mundo aqui, todo mundo aqui com saúde. Vamos embora? Vamos embora. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Eu postei várias coisas aí no Instagram. Postei no Instagram, no Facebook aí, algumas coisas, mas o filé vai estar no canal, tá? E no Facebook vai estar as fotos. Estão as fotos. Rapaz, eu dei uma rasgada ali e eu perdi. Olha aí, saiu rasgando e eu perdi. Estamos indo procurar um restaurante para comer, almoçar. Já são duas e dez da tarde. Então a gente vai dar uma paradinha e almoçar e voltar para casa. Provavelmente umas quatro ou cinco horas ainda vou estar chegando em Varieta. Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui na saída, deixando sempre aquele abraço para a galera toda. E valeu por estar assistindo, curtindo aí os vídeos. Essa é uma V-Rod de Rafael, massa, linda, 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 linda. A largura do pneu aí, galera. A largura do pneu dele. Doideira, né? Bom, finalizando aqui o vídeo. Barba. Então até mais. Até o próximo vídeo, galera. Bom, galera.